MÚSICA 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 Obrigado. 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 Primeiro, a minha sociedade civil, a minha posição, primeiro, é apreciada a política, a política para o projeto de escola comunitária, politicamente aceita a política. Agora, o processo é preciso discutir, discutir, agora é o processo de implementação. O oitavo governo constitucional, em 2020, será considerado uma infraestrutura. Então, também é o momento que você avança, mas você acompanha o orçamento, o parlamento nacional, o líder é o Sovo Malo. Então, ela consegue realizar esse programa. No fim, mais a normalização para o governo. Depois, mais em 2021, será avançado o projeto de educação. Mais o despacho ministerial número 35, 28 de junho de 2021. Então, ela aprova o projeto de educação para o projeto de educação para o projeto de educação para o projeto de educação. Agora, o processo de educação para o projeto de educação para o projeto de educação para o projeto de educação. o procedimento jurídico, o projeto de educação para o projeto de educação para o projeto de educação. Tratação jurídica. O Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso implica o processo de responsabilidade propriamente para o desenvolvimento. Isso é muito importante. Agora, se você não tem a inclusão social, igualdade, envolvimento do feto humano. Isso é muito importante. Agora, a matadala tem que, mínimo 40% tem que envolvimento do projeto comunitário. Estruturado. Então, o que é que a gente tem que acompanhar, é envolvimento do feto. Então, isso é muito importante. A gente tem que falar sobre isso, Sr. Benjamin. A gente tem que ver que envolvimento é envolvimento. É envolvimento é envolvimento. É envolvimento é envolvimento. É envolvimento, minha intenção é envolvimento é ter matadala da PKI. É que o mínimo feito de envolvimento é a estrutura da projeção comunitária. Minimum 40%. É envolvimento aí, porque... O que é que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer, quando a gente tem que fazer a estrutura da PKI. Quando a gente ter incluído o projeto comunitário, é um processo de infraestrutura da PKI, é um processo de ajuda, e um processo de ajuda e um processo de ajuda como a gente. A gente tem que fazer uma empresa de ajuda, e um processo de ajuda para todos os trabalhos, Isso significa que a responsabilidade é muito responsável para os materiais. Mas, de facto, o território nacional que acompanha são menos professores. A base da educação é que os professores são gestores. Mas o território é contraditório. Os professores são menos professores. Então, o projeto é mais importante para o projeto comunitário. Então, isso implica ser um desempenho. Isso é interessante. Sr. Benjamim, o projeto comunitário envolve a comunidade. O projeto comunitário é um aspecto positivo. O cidadão de Sérgio tem que participar ativo, definir o problema de Sérgio e tenta resolver isso em termos de contexto geral. E o seu aspecto também é ligado ao programa Naran Rássico. O governo tem que ir à iniciativa Sérgio. E quando usam o termo de projeto comunitário, nós temos que gerar Rássico, financiar Rássico e atingir os objetivos. Então, nós temos que ir à iniciativa Sérgio e atingir o contexto geral. Nós temos que focar na infraestrutura e educação. A educação marca a diferença entre os animais e os processos e os animais. E a infraestrutura Naran Rássico tem que tratar o digno. O comunidade de Sérgio tem que ter espaço com respeito. O comunidade de Sérgio tem que ter esse espaço com respeito. O comunidade de Sérgio tem que ter esse elemento de comunidade. e produtivo para ser a raça. Comunidade de raça, ainda não temos questão, mas não tem que estar em casa. Quando pertence à comunidade ou ao público, ainda tem que tratar com a dignidade, com respeito, com cuidado, para ser um bom dia. E ainda não existe parte, ainda precisamos de formação. Liga o aspecto da construção, foi a iniciativa para a Cira Rácega Atucar, mas antes de preparar a Cira, tem que ter formação, para atingir a boa vida. A qualidade, a qualidade, o parâmetro precisa definir o dia. O importante é a formação de raça, para o conhecimento da comunidade de Cira Rácega, é uma boa solução, de uma maneira metodológica e científica. E esse aspecto não é? A atividade de Cira Rácega tem que enquadrar de dia. Plano urbano, plano ordenamento, tem que enquadrar. porque a escola não é capaz, mas a gente tem que fazer risco. E a gente tem que colocar a escola e fazer risco. E a gente tem que colocar a escola e fazer risco. Dura, claro. Nós estamos falando sobre a qualidade, a presença da Academia, e a gente tem que falar sobre o professor, a dizia do Dr. Henrique, onde está sempre a informado a Cira Rácega Atamba, e a gente tem que falar sobre a família, se dizer que a família de desenvolvimento de Cira Rácega Atamba, tem que ter a dúvida, a gente tem parte acadêmica da sociedade civil, não é? Sim, a gente tem parte da sociedade civil, não é? A gente tem que regular a participação do grupo comunitário, não é? A gente tem que apresentar 100% para a participação do grupo, não é? A gente tem que apresentar 100% do grupo comunitário, não é? A gente tem que apresentar 100% da comunidade, não é? A gente tem que apresentar 100% de voluntários, não é? A gente tem que apresentar 100% de voluntários de aprovação, e a estrutura do grupo comunitário, mas o assunto diretor, diretor, coordenador, escola, gabinete de apoio técnico. Mas bem, a estrutura do grupo comunitário é a estrutura do grupo comunitário. A estrutura de trabalho é a implicação para o processo de aprendizagem. Isso é um colega da sociedade civil. Não é uma estrutura de trabalho. Sim, a implementação é a perfeita. É a implementação de constrangimento. a implementação, e o número de projetos ainda não tem que botar, mas não tem problema. Mas o Ministério prepara a mitigação para a implementação, mas o risco de que o problema seja ligado para o projeto. Quando a gente está em academia, eu concordo com o deputado, e nós clarificamos que temos um plano de urbanização. O Ministério de Controle do Nível da Escola Sira, é o território do Timor do Larantoma, mas quando a gente está em plano de urbanização, o Ministério das Obras Públicas, mas a gente tem sempre a coordenação, cooperação, serviço, linha do Ministério do Nível da Escola Sira. A gente tem que ter acesso à estrada, e a comunidade não tem que ter acesso à educação. Então a gente tem que ter acesso à educação, então a Escola Sira existe aqui. Então a gente tem que ter acesso à infraestrutura para investir aqui, para depois facilitar a educação, e a gente tem que ter acesso à educação, e a gente tem que ter acesso à educação. O Ministério da Política, a gente tem que ter acesso à educação, a gente tem que ter acesso à educação, e a gente tem que ter acesso à educação, e a gente tem que ter acesso à educação. e a gente tem que ter acesso à educação, e a gente tem que ter acesso à educação, e a gente tem que ter acesso à educação. e a gente tem que ter acesso à educação, e a gente tem que ter acesso à educação, e a gente tem que ter acesso à educação, e a gente tem que ter acesso à educação, e a gente tem que ter acesso à educação, e a gente tem que ter acesso à educação, e a gente tem que ter acesso à educação, e a gente tem que ter acesso à educação, e a gente tem que ter acesso à educação, e a gente tem que ter acesso à educação, e a gente tem que ter acesso à educação, e a gente tem que ter acesso à educação. a comunidade tem que envolver ativo e o envolvimento de serão e também complementar mais lá. Será que vai dar e não é bem e não é o processo de execução para o projeto comunitário. A verdade é considerar que a comunidade não se complementar, mas para preencher requisitos, preencher, exigência, não é? Agora, também há essa questão. Nós temos que ter deficiência e a matadala, mas a matadala não é? Não é? Não é? Porque o presidente do projeto comunitário não é? 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 Presidente no escolar, vice-presidente, embolo eleito, no encaminas, no encaminas, no encaminas, no encaminas. Quando a gente tem a presença, a gente tem um serviço para o serviço, a gente tem um envolvimento de qualquer desenvolvimento. A gente tem que marginalizar a gente, a gente tem que excluir a gente o processo. A gente tem a presença, a gente tem que entender. A gente tem uma tendência familiarizada. Também, além de parentes, a gente tem que aconar diretora e que o presidente, não é possível, não é possível. Então, no momento, é simpada political. Isso é ontícipo. Não é possível ter acontecimentos. A gente tem que analisar o dia. Se o governo ainda mais continuava o conceito do projeto de escola comunitária, o projeto de escola comunitária foi colocado democráticamente, foi para comunidade, antes já despejou o ministério da União, ele estrutura e implementa o projeto de escola comunitária, ele foi na escola para ter balanço e representativo. Pronto. Sabemos que o senhor Benjamín continuou a explicação do projeto de escola comunitária. O projeto de escola comunitária foi construído um fundos de reabilitação, mas são os pilares importantes que envolvam o projeto de escola comunitária. O projeto de escola comunitária foi construído um fundos de reabilitação. O projeto de escola comunitária foi construído para o projeto de escola comunitária. comunitário, não é? Não é? Morre essa moda, que é espaço-vida, se tem um problema, oi em oi, se tem que resolver e não precisa organizar. Se se relacionar não há espaço, o problema não tem que ser, não é? Não tem que ultrapassar. Não há espaço, não há solução e não se beneficiaram. Se o Itáreo não se beneficiaram, o Itáreo impõe iniciativas rumo para a Cira, não é? Não é? Não é? E se a Cira Ráxica tem que decidir, organizar, e o governo, e suportar. Não é? Não é? Não é? Não é? Agora, se a Cira Ráxica, o que é que obriga a Cira a implementar, não é? Não é? Mas o Inácio liga a escola, a escola é a Ráxica e a estrutura da organização, e o oficial da Ráxica e a Fáli Ináma, mas a parte do processo, por exemplo, o processo de avaliação, o processo de dificuldade de uma escola, sempre a gente vê que a Cira Ráxica não é? Não é? Não é? Não é? Mas a comunidade tem que ser estruturada. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Se a Cira não tem que... Como é que a Cira é essa? O journal você trabalha um nome, Lando que o governo é negro tem quedag não é? applications, se exatamente a Cira são uma solução, e se sim, para a Cira chegar a reúne do Número, e as grandes as bandas para cair, para a Cira se agradecer. Só este é oinkira. João Theatrinha foi diradizu e vamos lá para o intervalo de Roma. Para o Vincioteles Pedros, vamos acompanhar o programa do governo Rona. Vamos lá para o intervalo de Roma. O Vincioteles Pedros, vamos lá para o programa do governo Rona, livre, independente e pluralista. Vamos lá para implementar um projeto comunitário para o progresso e desafios. Vamos lá para o Dr. Benjamín. Vamos lá para o programa do governo Rona, livre, independente e pluralista. Vamos lá para o projeto comunitário para o progresso e desafios. O progresso comunitário é o conceito contrário. O progresso é barato e o progresso é o progresso. O Dr. Benjamín, o Dr. Benjamín, o Dr. Benjamín, o Dr. Benjamín. O progresso comunitário é o foco na infraestrutura educativa. O Dr. Benjamín, o Dr. Benjamín, o Dr. Benjamín? O Dr. Benjamín, o Dr. Benjamín, o Dr. Benjamín, o Dr. Benjamín. O Dr. Benjamín, o Dr. Benjamín, o Dr. Benjamín. O Dr. Benjamín, o Dr. Benjamín, o Dr. Benjamín. O Dr. Benjamín, o Dr. Benjamín, o Dr. Benjamín, o Dr. Benjamín. O Dr. Benjamín, o Dr. Benjamín, o Dr. Benjamín. O Dr. Benjamín, o Dr. Benjamín, o Dr. Benjamín, o Dr. Benjamín. O modelo é sempre que serve para a reabilita e o modelo é sempre que serve para construir, mas acompanha-se no salo com a Bairro. Nós temos que envolver os stakeholders, para depois discutir o seu livro e decidir a solução que é racional. Nós precisamos de avaliação técnica, ou precisamos de mudança. Nós precisamos de uma comunidade, e nós precisamos de uma estrutura local. O chefe de aldeia, o chefe de suco, o posto administrativo, nós precisamos de uma solução. Nós precisamos de uma construção, de uma construção ou de uma construção. Nós precisamos de uma solução. Nós precisamos de uma solução. Senhor Feliciano, nós nos acompanhamos com o projeto comunitário. Ele disse a próxima solução que não pode ser existente. O projeto comunitário é para o território nacional. O projeto comunitário é para o município. O projeto comunitário é para o município. O município é para o município. Se ele faz um processo de atalha de proposta, se continua aproximação, até agora, o município é para o direito. E com o acompanhamento, o trabalho é para o trumas, ou seja injustiça. Então, eu vou explicar para o Diretor Nasional, então eu vou explicar para o projeto comunitário para que o município seja necessário, para que o município seja escolar, para que o município seja escolar ou escolar seja necessário para que o município seja necessário. Então, a atribuição número de projeto para o município e o território nasional seja necessário, para que o município seja necessário. Agora, o importante é que o município seja número, mas o告訴ável esse lugar deascolbies, o município seja necessário para que o município seja necessário, para que SLU seja necessário de crédito de ajuda para quem trabalha e os consumadores? Porque as pessoas atribuem para o que as minhas mortes seja necessário? a metem a questão social e a comunidade. Então, isso é uma importância, um fôssemos. A questão é que o governo é a continuação. Porque o município é um barato, o governo prioritizou o município é um barato. A nível território nacional, é um barato, o rão e o território. Isso é um trabalho com uma infraestrutura educativa, mas isso é um trabalho para vocês. Gradualmente, é um trabalho. Além disso, o trabalho é umaquiagula, o processo de construção e a reabilitação. O trabalho é um acompanhamento do ponto de agenda. Poeixo da relação, o projeto comentário é uma resposta sobre a qualidade da infraestrutura e a rede. Ou ela notou a saída depois de inaugurar, simbolicamente, o número de barracos. Sim, a sua qualidade é o técnico, e o serviço é o nosso ADN, e o nosso serviço é o nosso qualidade, mas como o projeto implementa em serviço de cooperação entre o Ministério da Ovas Pública, o Ministério da Educação, o projeto, e a cooperação, o acompanhamento regularmente para o projeto, ou não é que o finaliza para inaugurar. Então, a qualidade é o nosso, e a segurança é o técnico de acompanhamento regular, ter informação que estamos em parte da educação. Agora, se você compara projetos comunitários ou projetos de ser uma companhia, você aprecia, você aceita o projeto comunitário, o conceito, que o projeto é o que vai ser na companhia. A companhia é o maior parte do broker, a companhia é o projeto, pois o produto é melhor. Então, o projeto é o prismo, não é que vai ser. Mas se você quiser, se você quiser ou mais, você vai para manter o imposto. Então, o projeto comunitário é direto para a comunidade, o governo é direto, o contrato é direto para o grupo comunitário. Então, o conceito é direto. O modelo de desenvolvimento de infraestrutura e educação o governo é firme, não o governo. Então, nós precisamos fazer o conceito. E não precisamos fazer o mecanismo de implementação. Para o conceito, o conceito que nós introduzimos, com certeza é um desafio. Para nós aprendemos esse desafio, nós precisamos fazer o tipo de implementação. Como é que parece, é a primeira vez o projeto, ou seja, conhecimento técnico, ou seja, precisamos fazer o tipo de formação, informação técnico de combater a província, melhorar a sessão e ter o padrão e ter o padrão e ter o padrão aprovado nesse ministério. Informação do Dr. Benjamim e o Dr. Helio. Projeto comunitário desde 2021. Rehabilitação e construção. Rehabilitação e construção. Projeto comunitário de 2021. A maioria finaliza. Agora, os estudantes são utilizados. A gente vai fazer a finalização. A gente vai fazer a finalização. A gente vai fazer a finalização para a cidade. Quem ouve o clima da cidade, já fiz o acesso à mobilidade material. A gente vai fazer a construção. Já está na rua, pra gente ter sido um impedimento para a cidade. A comunidade de Balu. A gente vai poder 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 fazer. Bem, o que a gente vai precisar conserir a cidade, e agora a Hackathon vai fazer a final. 202 projetos para o TINAN 2021. Para o TINAN 2023, 116 projetos. Agora o progresso físico atingiu 35%. A saída foi atingir 35%. Lembra quando o oitavo governo, depois de remata, o contrato para o progresso de Hirakne, lá dá o que prepara isso no momento. Então, a fila foi em setembro de 2023, o nono governo, a excelência senhora ministra, o contrato de Hirakne foi assinado entre o governo, o Ministério da Educação e o Grupo Comunitário. Então, ainda não é situação, ainda não é? É um problema que a Hackathon relata a gente. Não é problema com essa unha. O projeto de 2021, que o balucidão conclui, em 2023, o progresso físico atingiu 35%, com o total de 116 projetos comunitários. O Ministério da Educação e o Grupo Comunitário termina a obra de Hirakne e o contrato de Hirakne. Mas isso é ultrapassado na questão externa, questão interna. A burocracia será que é o momento que vai acontecer. Mas o comitamento para finalizar o projeto de Hirakne é que é o que tem que ter feito. Quando a gente tem que ter feito a implementação, a gente tem que ter feito a qualidade. O Ministério tem que ter feito a técnica, que garantir a qualidade da implementação. A gente tem que ter feito a cada município, que tem que ter feito a supervisão para a implementação do projeto de Hirakne. e o Grupo RACICMOS é o nosso site de engenheiros, o nosso engenheiro próprio, que facilita o grupo no nosso processo de implementação do projeto. O projeto é perfeito. O projeto é perfeito e o problema é que acontece. Então, a gente tem que ter feito o padrão de qualidade. A gente tem que ter feito o padrão de qualidade para a construção de Hirakne. A gente tem que ter feito o progresso. porque está tendo como uma examination. cor Dualic Useful M Plus. O трудo experimentando em frente a construção do Kongroducente. Tem que ter feito um papel na Lazia que socialmente seicaliza, onde uma comunidade, a gente tem oujetos debaixo da baseira. O campo era falls de eixo dosCómo Forceiros e da baseira. É necessariamente o trabalho com Oalog nosso museu. As escolas eram em Dharnafa, e eram em Turon, Rotefo e Manufay. Exemplos eram que o Há Wató apresentam. Os processos de construção eram quase 10 quilômetros de construção. Significa que a comunidade sempre pertence para o projeto. A comunidade sempre se tornou a comunidade. A comunidade sempre se tornou a coesão social. A natureza do projeto não se tornou a comunidade. A comunidade sempre se tornou a comunidade. Desculpe, mas o projeto comunitário é um orçamento de Hira-Karik? Há vários, há diferenças. A maioria tem mais de 100 mil. A maioria tem mais de 300 mil. A comunidade tem mais capacidade para a execução do projeto escala. na torre, pelo menos o orçamento máximo de 250 mil, o valor de cada contrato para o projeto. Música A comunidade sempre tornou a comunidade. O que é a comunidade? A comunidade sempre se tornou a comunidade. O que é a comunidade? Eu acho que é muito bom, porque depende de quem tem os critérios. Agora, isso é uma estrutura de grupo comunitário. Isso é uma estrutura muito boa. Isso é uma estrutura de castanhas. Isso é uma estrutura de material. Isso é uma estrutura de material. Isso é uma estrutura de material local. Isso é uma condição topográfica. A geografia não é muito isolada. Por isso, a construção de material é muito importante. Cementos, blocos... Isso é uma alternativa. Isso é uma estrutura de material local. Isso é uma estrutura de material local. Isso é uma estrutura de escolas. E isso é uma estrutura de alimentos natural. ou 300 mil ou não são boas. Tirando-se, você pode reduzir. Então, se o material fornece o seu ministério ou inclui o contrato no RACIC, o grupo comunitário, por exemplo, o cimento, o DOC, o FATIC, o RACIC, o seu ministério facilita. O mundo é pouco assim. A escola é uma divisão complexa, e a escola é quase linear, e a estrutura não facilita a estrutura. A escola é utilizada por materiais, e o material é utilizado. A escola é utilizada por uma escola. A escola é utilizada por uma escola. O diretor explicou, é que a composição é um grupo de raça. Isso é uma forma, e isso é uma entidade jurídica que o governo, até se contratam, isso é uma entidade jurídica. Se contratam com o governo, nós temos que ser uma entidade, mas isso é um estatuto. Quer dizer, o meu senhor, o senhor quer dizer que o governo é um dos anos. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor quer dizer que o governo, Agora, a gente vê que o valor tem a gente que tem. A gente tem a gente que tem a gente que tem, a gente tem que ter um tipo de edifício, mas como se tem que ter capaz de lutar. Então, a gente tem que ter uma coisa que tem. Isso deve ter que corresponde com a escola. A necessidade. Isso deve ter uma estrutura de desenho. Isso deve corresponde com a comunidade, ou que a gente tem a ter necessidade da classe. Então, a gente tem que fazer isso, e depois, a gente tem que fazer uma majestade, um mal gasto. A gente tem que fazer isso tudo, quando é custo, tem que envolver o comunitário, e também tem que fazer isso, e pressionamos, tem que definir o padrão, para, por exemplo, fazer isso, e facilitar o orçamento na RACIC. Então, a gente tem que fazer uma gestão financeira, e a gente tem que fazer uma gestão de tempo. Então, o projeto, em vez de fazer um plano de tempo, a gente tem que fazer isso, e eu não tenho que fazer isso, e eu acho que aqui, o processo é o conhecimento do diaque, e eu tenho que fazer isso, o recurso do diaque, eu tenho que fazer isso, e eu me falo assim, a gente tem que fazer isso, e eu também, o grupo comunitário, eu tenho que fazer isso, o programa do grupo, é isso, eu tenho que fazer isso, ou seja, eu tenho que fazer isso? O que é isso? Até temos participação do grupo comunitário, composto do russi, na AMAN. E a escola ainda é a associação, na AMAN. A escola é a associação. A associação dos países. A associação dos países. A escola é a escola. Então, a escola é a lição, que tem sempre a estrutura do grupo comunitário. Mas, a estrutura do grupo comunitário, é a estrutura do grupo comunitário, que é a estrutura do grupo comunitário, mas, pelo menos, a escola é a escola, mas tem que lidar. Para depois, a escola é a garantia de execução, orçamento, tempo, e responsabilidade, mas o grupo não toma, para que a escola é a escola. Então, a estrutura do grupo comunitário, portanto, o grupo comunitário nos chamam, e é a mecanismo de forma comunitária, o grupo comunitário nesse processo. Mas o grupo comunitário nos chamam, mas, o grupo comunitário, é dinheiro pelo grupo comunitário, mas, quando a escola é a escola, é um março, pois, a escola é oito indiretamente, com a sua amostura da casa. Não, não. Não, não. Não, não. O material, o mestre Benjamim, concorda com que ele tenta o material local disponível. O Ministério tenta o português, por exemplo, usá-lo para caculo. A gente tem que ter a floresta, a gente tem que ter esse aí. Depois, a escola ainda é sustentável para o Tinanaru, o Ministério tem a consideração, a análise para o futuro. A estrutura do grupo comunitário, a gente tem que ter uma interpreta, mas a gente tem que aprovar o diploma ministerial, mas a gente tem que a formação comunitária. do grupo de infraestrutura educativa, construção, infraestrutura educativa, e a gente tem que ter a ligação com o projeto comunitário, cada escola ainda tem que ter oportunidade. A gente tem que ter informação, que a gente tem que ter orçamento, a gente tem que ter a base 100%, fase para fase, segunda fase, terceira fase. fase de remata, fase de edificio, construção, o grupo comunitário do 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 grupo comunitário A responsabilidade financeira, a responsabilidade de executar um projeto, o grupo comunitário. A gente tem que executar um projeto para a gente. A gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer responsabilidade, e a responsabilidade. Então, a gente tem que executar um projeto para a gente. Também, se o projeto terminará tarde, a gente defende o destino do grupo comunitário. A gente tem que fazer 11 pessoas, a gente tem que fazer isso democráticamente, a gente tem que fazer isso, mas que a gente tem que fazer isso democrático. A gente tem que fazer isso democráticamente. Então, a gente tem que fazer responsabilidade para executar um projeto, sobre a gente, agora o ensalado que a gente tem que executa, o uso de um projeto padrão, o uso de um projeto padrão, o uso de um projeto padrão, Precisamos acompanhamento. Também. Certo. É verdadeira em que a gente tem que estudar uma organização de alunas emigínia, O Dr. O Instituto do Ministério do Educação, o produto de cada município é a gente tem que estudar um emprego, um técnico e chef de educação de município, mas ainda podemos fazer com os ensalos. para acompanhamento regular e também a comunidade compreende o desenho então o conhecimento menos a presença apoio técnico ajuda facilita o serviço e com o Dr. Benjamim o entanto com a formação. A solução será que nós não enviamos a lutar, a desenvolver um projeto comunitário e atendendo-se a necessidade e o contexto da educação. Ok. Eu falo muito sobre o tema, mas a formação é importante. Por exemplo, a Universidade Nacional não me produzem engenharia. Nós somos engenheiros recém-formados, recém-licenciados. Nós somos ministérios muito bem. Nós somos muito importantes para que nós possamos ser uma profissão. Nós consideramos que o projeto comunitário é o primeiro emprego. Nós somos muito importantes para que nós possamos desenvolvermos. Nós somos conhecimentos. , antes, a SIRB foi para o projeto. O Ministério é formar seu projeto e as requisitos seriam precisas para que nós contribuímos a partir da parte. Nós somos engenheiros CIRB. Agora, eu falei uma questão boatida, mas o cara colocou, mas lá tem o ensaio do Ministério que ultrapassa a situação, mas se está continuando a fazer um processo de pagamento, não precisa de inspeção, verificação, se há ADN, atrasa o processo e depois implica em termos de sustentabilidade do projeto narrativo, a comunidade consegue gerar oção e, então, o projeto de balão pode parar sem inspeção, pagamento de tar, etc. Isso é implica, se o projeto de balão pode parar, tem tendência a falhar mais, do que o projeto de balão pode cumprir o calendário todo, entregar condições para o projeto e garantir condições para o momento de entrega. Ok, pronto, vamos lá, o projeto de balão pode ser contribuído para o desenvolvimento nacional, o que nós temos, a infraestrutura educativa, nós temos que discutir. A gente continua, mas eu acho que nós temos que sempre, nós temos que fazer isso, o programa Governo Rona, nós temos que ser responsável da Secretaria de Estado de Comunicação Social, nós temos que implementar o Grupo Miriam Nacional, que é uma agressão para Itabot-Naintol, o tempo disponibilidade, e nós temos que ser responsável da Secretaria de Estabot-Naintol. E nós temos que ser responsável da Secretaria de Estabot-Naintol, e nós temos que ser responsável da Secretaria de Estabot-Naintol, e nós temos que continuar a servir a saúde à organização da Comunicação para a greater defesa, isso é que nós temos gente que желar tomar uma certa calça isto, e nós temos queabenieder de ofescentuerimmer a lo tanto, que é sua presença, e tambémremos a infraestrutura educativa, na GOES, 様々 que nos meantimeamos a seja o Instituto de Estatua, e o Instituto de Extoque, Obrigado por assistir o programa do Gouverneur Rona, André Paulo. Obrigado por assistir. Boa Páscoa. Boa Páscoa.